Capeta dos Bits Caralho 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 Tapa na boca, tapa na cara, gosta que eu machuco A tropa da checa afunda, você mete o pau e o peito lá junto Você toma rapelha, você me leva pro sub, mano Ai que novinha delícia, ai, ai que novinha delícia Laquica com a porra da chota, eu empurro com a porra da pica Da sal, você tinha A достаточно 세za e não vai, mas você mora no meio Para 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 eu Afonite comigo, você ta e sofra Meu Pá, sofra, 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 sofra,so Solta, 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 solta meu pau